Isso é Edinaldo Lemos ao vivo, é pra tocar no paredão Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Coração Isso é Edinaldo Lemos ao vivo É pra tocar no paredão Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Sei que todo mundo quer você Veja pra quem dá seu coração Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração 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 Isso é Edinaldo Lemos ao vivo É pra tocar no paredão Por trás desse sorriso Existe uma pessoa Que não me esqueceu Tá namorando o outro Mas seu coração é meu Foi naquele bar Que eu tive a certeza Quando você me viu Caiu um copo de cerveja Você disfarçou Ele percebeu O amor da sua vida Ainda sou eu Pede a conta pro garçom Inventa uma desculpa Liga pro seu ex Confessa que tá com saudade De fazer amor comigo Outra vez Pede a conta pro garçom Inventa uma desculpa Liga pro seu ex Inventa uma desculpa Confessa que tá com saudade Confessa que tá com saudade De fazer amor comigo Outra vez Isso é Edinaldo Lemos ao vivo É pra tocar no paredão Por trás desse sorriso Por trás desse sorriso Existe uma pessoa Que não me esqueceu Tá namorando o outro Mas seu coração é meu Foi naquele bar Que eu tive a certeza Quando você me viu Caiu um copo de cerveja Você disfarçou Ele percebeu O amor da sua vida Ainda sou eu Pede a conta pro garçom Inventa uma desculpa Liga pro seu ex Confessa que tá com saudade De fazer amor comigo Outra vez Pede a conta pro garçom Inventa uma desculpa Liga pro seu ex Confessa que tá com saudade De fazer amor comigo Outra vez Isso é Edinaldo Lemos ao vivo É pra tocar no paredão Hoje acordei bem mais sensível Do que ontem Pra meus sentimentos São recaídas Sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã E eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja E cigarros Pra me acalmar Não é assim tão fácil Esquecer alguém Que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto O meu sofrimento Meu semblante mudou E no sinal parado E no sinal parado A cabeça voando No som do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado A cabeça voando Atrás do meu carro Os outros cozinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Isso é Edinaldo Lemos ao vivo É pra tocar no paredão Eu já acordei bem mais sensível Do que ontem Pra meus sentimentos São recaídas Sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã E eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja E cigarros pra me acalmar Não é assim tão fácil Esquecer alguém Que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto O meu sofrimento Meu semblante mudou E no sinal parado A cabeça voando No som do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado A cabeça voando Atrás do meu carro Os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado A cabeça voando No som do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado A cabeça voando Atrás do meu carro Os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes da Te Amo Amor Isso é Edinaldo Lemos ao vivo É pra tocar no paredão Tá complicado dormir sem teus abraços Acorda sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Rolar de madrugada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando porque não dá certo Porque a distância impede a gente de estar perto Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes da Te Amo Amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro, não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes da Te Amo Amor Isso é Edinaldo Lemos ao vivo É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes da Te Amo Amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes da Te Amo Amor Isso é Edinaldo Lemos ao vivo É pra tocar no paredão Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dar atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluca e se arrepia todinha Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluca e se arrepia todinha E a gente faz amor Isso é Edinaldo Lemos ao vivo É pra tocar no paredão Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dar atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluca e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluca e se arrepia todinha Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluca e se arrepia todinha E a gente faz amor Isso é Ednaldo Lemos ao vivo É pra tocar no paredão Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Bem gentil, uma princesa Sua beleza satisfaz És rainha dos vaqueiros Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Foi um dom que Deus me deu Canta pra você meu bem Ela monta no cavalo E me convidou também És rainha dos vaqueiros Eu sou vaqueiro e ela também Ela é rainha dos vaqueiros Eu sou vaqueiro e bom também Ela é rainha dos vaqueiros Ela é rainha dos vaqueiros Eu sou vaqueiro e bom também Isso é Ednaldo Lemos ao vivo Pra toda a vaqueira do Brasil Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Bem gentil, uma princesa Sua beleza satisfaz És rainha dos vaqueiros Eu sou vaqueiros Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Foi um dom que Deus me deu Canta pra você meu bem Ela monta no cavalo E me convidou também És rainha dos vaqueiros Eu sou vaqueiros Eu sou vaqueiro e ela também Ela é rainha dos vaqueiros Eu sou vaqueiro e bom também Ela é rainha dos vaqueiros Eu sou vaqueiro e bom também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Viro a cara e finge que não vim Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Isso é Edinaldo Lemos ao vivo É pra tocar no paredão Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Viro a cara e finge que não vim Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Música 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 Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Mas o combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da dupla pela casa Do cheiro de amor lua Cheiro de amor lua Saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Isso é Edilaldo Lemos ao vivo É pra tocar no paredão Música Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Mas o combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da dupla pela casa Do cheiro de amor lua Do cheiro de amor lua Saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe vem me procurar 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 O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jipão Tem cavalo de morão Traquejando uma boiada Tem dois açui, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro Aonde canta a passarada Tem dois açui, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro E um pé no imbuzeiro E um pé no imbuzeiro